Música Acontece nesse sábado aqui no Parque Rário Robos Mutirão pela limpeza do rio Olha só quantas coisas já recolhemos Fazemos questão de deixar aqui bem exposto o lixo Para as pessoas perceberem o que nós Nós, seres humanos Nós, moradores da cidade do Rio do Sul Fazemos Acabamos largando o lixo em qualquer lugar E ele vem parar aqui no rio E muito desse lixo com certeza foi parar no mar Isso é o que ficou na margem do rio Música Música Música